Eu vou voar, transcender Bailar no céu, no imenso azul Quero sonhar, quero viver Quero trilhar no caminho da luz E despertar como um sol Nas manhãs de outono Somos todos um sol Na presença do eterno O bem planta Para acolher Quem o mal semeia a tempestade Faz luz Vamos amar Acolher Vamos trilhar no caminho de luz Despertar como um sol Nas manhãs de outono Somos todos um sol Na presença do eterno E despertar como um sol Nas manhãs de outono Somos todos um sol Na presença do eterno Amor Ae Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma